O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje. E hoje eu estou aqui no Hospital Norospar. Bom, hoje nós temos o Dr. Cristiano Barzon, da farmácia de manipulação Laborderme, com seu recado. Na sequência nós teremos o Michel Augusto da Silva do Sesc, também com seu recado. E temos mais uma pessoa bem especial, que faz um bom tempo que eu não converso com ele, Dr. Kelso Ferrarini, médico intensivista do Hospital Norospar, da ala infantil. Nós estamos aqui para fazer uma matéria com ele a respeito desse surto que está acontecendo na nossa cidade. Eu vou para o comercial e eu volto com o Cristiano Barzon. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Agora nós vamos falar para vocês aqui da Casa Matos, mas é dos tecidos que acabaram de chegar. Estampas, tecidos lisos, mas cores muito bonitas e diferenciadas, não é João? Cores da moda. Cores da moda. Não é, família? Verdade. Nós vamos falar um pouquinho, embora a Casa Matos tem um leque muito grande de tecidos, tecidos de festas. Sim. Rendas, paitei, gripe, lese, o que você imaginar na semana da Casa Matos. Mas hoje vamos falar um pouquinho do tecido que você pode fazer uma roupa mais leve nesse verão, fazer um vestidinho, uma blusinha, né? É. Então vamos falar das nossas estampas, das viscoses estampadas. Que dá para fazer vestidinho, para fazer camisa, blusa. Várias estampas, um caimento maravilhoso. Saia longa. Aqui está um manequim que as nossas colaboradoras montaram, elas fazem esse trabalho com o nosso tecido, né? Toda essa montagem fica linda, toda essa amarração. Aliás, nossos colaboradores estão de parabéns pelo trabalho, pela educação, né? Estão mesmo, fazem muito bem. E um tecido mais leve, esse aqui é um crepe mais fininho, com um pouco mais de transparência. Sim. Né? Como a gente sempre fala, aqui é um aperitivo só, mas tem muito mais coisas aí. Verdade, verdade. Verdade. E a novidade desse ano, Tamires, um tecido leve, o crepe... Isso são as cores cítricas? Exatamente. Hoje é o crepe Dunas. É um lançamento, nós não tínhamos isso aí. É uma coisa desse ano. Entrou, entrou bem. Teve uma boa aceitação, a costura bem, não abre na costura. É um tecido leve. Não amassa. As cores, você está vendo aí, elas falam por si próprias. Tem o verde, é. Você quer uma cor mais forte, uma cor cítrica, um rosa mais suave, né? Olha que coisa bonita, o verde. Lindo, lindo, João. Então, você... Muito bonito. Tecido tem, é só usar a criatividade. Eu quero fazer um conjuntinho, uma blusinha, um chartinho, faça. Eu quero uma calça solta, faça. Um vestidinho leve, uma blusa. Verdade. O importante é o tecido, que o tecido tem um caimento maravilhoso, uma boa aceitação. E uma novidade, Tamires. Essa é a segunda remessa que a gente recebeu e abaixamos o preço mais um pouco. Nós estamos sempre procurando fornecedores melhores, procurando, e achamos um fornecedor que dê uma condição melhor pra gente e a gente repassa pro nosso cliente. Isso que é importante, por isso que Casa Matos faz sucesso. Eu vou passar aqui na sua frente, mas olha só, esse crepe Duna, que é um crepe que está super moderno, uma aceitação muito boa, por R$ 27,90 o metro. Isso mesmo. Se você costura, ou se você tem uma costureira, você aproveita. Você aproveita muito bem, você terá um traje bonito, moderno e bem em conta. Com certeza. E a Casa Matos tem tudo isso pra te oferecer. Além desse verde, nós temos essa cor aqui que minha mãe... O pink. O pink, a minha mãe fala que é a cor maravilha. Isso. E esse verde também, lindo, que é uma mistura com azul, sei lá, mas é muito bonito. E as cores do verão. E as cores do verão. Agora, aquela renda ali do lado me chamou muito a atenção, viu? Muito bonita, né? Uma renda mais pouco arabesco, né? As meninas também fizeram essa montagem aí. Um bordado graúdo. Colocaram um tecido frente de fundo. Olha que maravilha. Ficou, ficou. Ficou muito bem. E nós temos um leque de opções aí também nessas rendas. Verdade. Então, você que está com a festa programada, ou um passeio, né? Quer levar uma roupa mais leve, está aí. Ou tem uma festa programada, uma formatura, um casamento, um evento. Venha na Casa Matos. Sempre. Gente, lembrando vocês mais uma vez, utilizem... O Cred Matos. Cred Matos. Aceita todos os cartões. Todas as bandeiras. Todas as bandeiras. E você pode comprar também no crediário da Casa Matos. Utilize o Cred Matos. E eles parcelam até em seis vezes. Depende do tamanho da compra, né? Com certeza. Casa Matos é uma mãe, gente. Vem para a Casa Matos e faça suas compras e seja feliz. Casa Matos. A casa da moda. É isso. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só onde que eu estou. Eu estou na loja nova Export, bem pertinho da Unipar. Então, é aqui que vocês vão encontrar produtos maravilhosos. Principalmente a Natural Series, que é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito. Eu falo para todo mundo. Gente, vocês têm que conhecer esta marca, Natural Series. E, é claro, eu estou aqui do lado do Cristiano Barzon, o doutor Cristiano, da Laborderme, a nossa farmácia de manipulação, e que está com tudo isso e muito mais para oferecer para todos nós. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por esse espaço. E de hoje está aqui, diretamente dentro da loja, mostrando todas as novidades que a gente tem. E que espaço bacana, hein? Sim, sim. Uma localidade também excelente, né? Verdade. Você está localizado bem pertinho da Unipar. Abaixa um pouquinho da Unipar. Isso. A gente está bem na Avenida Rolândia aqui, 4412, né? Embaixo do edifício aqui novo, em anexo à Unipar, coladinho na Unipar. É bem fácil de vocês encontrar, vocês aí que vêm aqui para a Unipar, é bem fácil de encontrar. Vamos falar um pouquinho do que eu amo falar, que é a Natural Ceres. Que é, hoje nós temos a produção da Natural Ceres, a fábrica está aqui no Arama, gente. Não é fora da cidade. Então, o que vocês precisam da Natural Ceres, vocês vão encontrar por aqui. Saborize também, vocês fabricam tudo por aqui? Sim, na verdade a Natural Ceres é uma marca que veio para sarar a dor grande do mercado, que é a questão da personalização de aromas, né? Então, o grande problema do mercado de suplementação, de quem consome suplemento, é justamente a questão do sabor, né? Muitas vezes você tem que comprar um produto e tomar ali durante 20, 30 dias ele, né? Então, se você comprar chocolate, tem que tomar chocolate, comprar baunilha, tem que comprar baunilha. E a Natural Ceres, ela vem com uma linha completa, pura, sem sabor, né? Onde você pode fazer um prato salgado em casa, um prato doce, né? E você tem a possibilidade de, através do Saborize, que é uma linha de inovação da Natural Ceres, embutido várias tecnologias ali, você consegue saborizar cada dose, Tamires. Então, não é saborizar metade do produto, não, é saborizar cada dose. Então, se você for tomar uma dose de Whey Protein, por exemplo, de manhã, você pode tomar no chocolate. Se você for tomar o mesmo Whey Protein à tarde, você pode tomar de morango. Enfim, hoje são seis sabores, né? Pra você estar variando. E sempre deixando aquele sabor bem atrativo. Exatamente. Então, assim, são aromas, assim, naturais, né? Não possuem corantes, né? A gente utiliza ali os extratos de plantas pra dar cor. Então, por exemplo, o morango é a beterraba, o limão é a clorofila, né? A laranja é o urucum, né? O chocolate, o cappuccino, é o próprio cacau que dá cor, né? E a baunilha, ela não tem corante. Então, assim, a baunilha, ela é da cor do próprio produto onde vai ser inserido, né? Então, assim, todos eles adoçados com estévia, né? Então, esse é um diferencial também. Então, assim, além da vantagem de você personalizar o aroma, tem toda a qualidade embutida dentro do Saborize, né? Sem glúteos, sem lactose. Sem glúteos, sem lactose. É um produto extremamente vegano, né? Então, ele é um produto profissional, o Saborize, pra saborizar suplementos alimentares. Mas se você quiser adoçar um leite pra criança com o nosso chocolate, pra evitar um achocolatado, que é muito açúcar, você pode utilizar, você pode usar na culinária, em bolos, né? Em orgulho natural, salada de fruta, enfim. Pra saborizar uma água, né? Às vezes você tem a tua aguinha ali. Tem gente que não gosta de água? Exatamente. Então, você pode utilizar o limão, a laranja ali, pra você tá tomando durante o dia, sabendo que é um produto que não vai te trazer culpa nenhuma, porque é um produto extremamente natural. E é verdade, gente. É bem gostoso. Quando você fez lá na minha cozinha, gente, eu não esqueço. É muito gostoso. É saboroso. Sim. Sabe aquele gostinho de quero mais? É isso que acontece com o nosso Natural Series. E, claro, sempre quando você comprar, então, né? Que você levar a sua embalagem pra casa, que encontra-se em todas as tuas lojas. Aqui em Morama nós temos quantas lojas? É, aqui em Morama você encontra a Natural Series como ponto de retirada aqui na loja da Avenida Rolândia e no shopping. E no shopping Palácio. Isso, exatamente. 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 Então, você encontra, é bem fácil, é no corredor, então, isso tá muito fácil de vocês encontrar. E sempre tem um pessoal muito bacana lá pra atender também. Sim, e aí, na verdade, a compra da Natural Series, ela é feita pelo site, né? Então, de qualquer lugar do Brasil, você realiza a compra e a gente despacha pra você via correio, né? Se for cidades da região ou a própria cidade de Morama, a entrega não tem custo. A gente tem logística todo dia, né? Pra região, né? Então, se você pegar ali Pérola, Autônia, Iporã, Francisco Alves, aqui Cruzeiro, Tapejara, enfim, Tapira, Gaúcha, a gente tem entrega diária. É mesmo? Você compra pelo site lá da sua cidade, sem sair de casa, e a gente despacha pra você numa entrega, numa logística onde você não tem custo. A gente tem os balcões de retirada nessas cidades, né? Então, isso também facilita bastante, você nem precisa vir pra Morama e você recebe o produto na sua cidade. E qual que é o site? Como que as pessoas fazem pra encontrar? Isso, você pode entrar na internet no site www.naturalseres.com.br. Ali você vai encontrar toda a linha, pra que serve, tabela nutricionais, os diferenciais do Saborize, né? E vamos imaginar que tem alguém aí de outros municípios, até estado, que está aí acompanhando a gente. E se ele quiser adquirir o produto pra empresa dele, como fazer? Isso, na verdade é assim, hoje a Natural Seres, ela tem uma política de venda só pelo site. Só? É. Só pelo site. A gente vai lançar depois uma campanha, onde a gente vai estar fazendo parceria com nutricionistas, academias, né? Muito bom. E aí, esses pedidos também vão ser diretamente pro site. É uma nova novidade que a gente vai estar lançando aí nos próximos dias daí. Seria o nutricionista esportivo? O nutricionista esportivo, nutricionista clínico, né? Hoje a Natural Seres, ela engloba toda a população, né? Desde uma criança que necessita de um suplemento puro, né? E você sabe que tem, né? Mas hoje em dia, gente... Exatamente. Uma pessoa idosa, então a geriatria prescreve muito, a ginecologia prescreve bastante, a endócrino, né? Então hoje você consegue, através da Natural Seres, atingir todo o público, inclusive aquele que não treina, que não faz academia, né? Mas que tem necessidade de obtenção de um nutriente, então a gente consegue atender. E o nosso Whey, concentrado aí que nós temos, né? Aqui tem vários produtos, isso aqui também pro pessoal de academia. É, hoje a Export, Tamires, ela trabalha com várias linhas, tá? Hoje a gente tem os melhores preços de Moarame Região, né? E com entrega gratuita pra Moarame Região também. Então a gente trabalha com marcas como a Rero, né? Que é uma franquia nossa, hoje é uma exclusividade também da Export, né? Não é uma marca de fabricação nossa, mas é uma franquia que a gente adquiriu. Uma franquia que vocês adquiriram. Onde a gente possa, dentro de Moarame Região, a gente realmente fazer a representação. Trabalhamos muito forte com probiótica, né? Com matitânio. A creatina que nós falamos tanto. Exatamente, são marcas antigas, bem conhecidas, né? Então a gente trabalha muito forte também com multimarcas, né? A gente tem as barrinhas de proteína, né? Tem marcas importadas como Universal também, que o pessoal conhece, Dux, Optimum Nutrition, né? Então eu falo esses nomes porque realmente quem consome conhece, né? Conhece. Então além da Natural Series, que é o nosso grande diferencial, uma marca registrada por nós, pesquisada por nós, desenvolvida, fabricada, né? A gente participa de toda a cadeia da Natural Series. A gente trabalha com multimarcas dentro da loja também. E tudo isso que eu tenho aqui na Export, da Avenida Rolândia, eu também tenho no shopping, né? Tudo que você tem aqui, tem lá. Exatamente, então lá a gente também trabalha com multimarcas e trabalha também com o ponto de retirada da Natural Series também. Verdade. Voltando um pouquinho que nós estávamos falando, o Cristiano estava falando, de pessoas de idade, acamadas, né? Que às vezes alimentação que você faz em casa não supre tudo que ele precisa, né? Então, aqui tem como você completar tudo aquilo que ele precisa para a sua alimentação e para que ele se recupere rápido e tenha qualidade de vida. Exatamente. Na verdade, a Export, ela se resume justamente nisso, né? É saúde mesmo. Exatamente. Tudo que a gente tem aqui, seja em cápsula, em pó, em barrinha, são alimentos, né? Que vai levar até uma determinada pessoa uma necessidade que a alimentação ali, ela não está adquirindo, né? Então, seja um idoso, uma criança, quem treina, né? Quem não treina, né? Então, aqui a gente tem desde carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, todos aqueles nutrientes necessários para a gente sobreviver. Não só para a gente ficar forte, né? Ou para a gente melhorar a questão da estética, né? Mas para a gente sobreviver, conseguir acordar bem, conseguir dormir bem, né? Conseguir trabalhar super bem, chegar na sexta-feira não estar tão exausto. É verdade. Então, a alimentação é extremamente importante. Mas como a gente vive nesse mundo de correria, a gente acaba não adquirindo o alimento que a gente necessita durante o dia. As vitaminas, proteínas, as minerais e tudo mais. Então, a suplementação, ela se tornou um aporte de nutriente rápido e prático, né? Você consegue ali em um, dois minutinhos fazer uma refeição, né? Simplesmente adicionar na água e tomar, né? Está tudo pronto. Enquanto isso, tem que preparar um pão, às vezes adicionar um queijo, fazer um suco demora um pouquinho mais, né? A gente sempre recomenda alimentação, mas a gente sabe que no dia a dia nosso realmente não é possível, através da alimentação, adquirir tudo. Nós não comemos aquela quantidade certa. Exatamente. Então, a Export acaba sendo a melhor alternativa na busca de você suplementar aquilo que você não consegue do alimento. É um suplemento para aquilo que você não conseguiu, né? Exatamente. Fazer naquele dia e tudo mais. O que você gostaria mais de falar aqui? Gente, tem tantas novidades aqui que eu falo assim, meu Deus, o que eu vou falar tanto? A loja está linda, 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 maravilhosa. E está completa, esperando por vocês, para você ter qualidade de vida, é aqui, Export. Então, nós temos a loja lá no shopping e temos aqui também, pertinho da Unipar. Exatamente. E o público que está em casa, fica super atento, que a gente agora vai começar a trabalhar muito forte nas mídias sociais, né? Na divulgação dos produtos. Então, não só na questão dos produtos, mas na questão dos preços também, né? Frisar bastante essa questão da entrega na região, né? Então, a Export, ela não só entrega em Moarama, sem custo, mas em toda a região. A gente tem praticamente 30 municípios que a gente atende diariamente. Até Santa Tereza de Itaicu, você... Exatamente. Quando passa ali, por exemplo, de Assis, aí a gente já vai por correio, né? Ou por transportador. Mas leva. Leva. O Brasil inteiro. A gente tem cliente no Brasil inteiro, né? Mas, por exemplo, até Alto Piquiri, até Francisco Alves, Autônia, Tapira, Tapejara, a gente tem entrega diária, né? E onde você não tem custo. Então, você pede o produto hoje e amanhã está lá. Olha só que maravilha. Então, tem essa facilidade que a gente quer estar divulgando. Praticidade mesmo. Exatamente. Então, isso é uma parte importante também para você que está lá na sua cidade. Às vezes demora uma semana, dez dias para vir aqui, né? Você pode entrar ali nas nossas mídias sociais, né? Tem o WhatsApp, depois a gente vai deixar lá no rodapé do programa, o WhatsApp, para você conseguir fazer o seu pedido daí. É que vocês trabalharam muito em cima disso, né, Cristian? Para que as pessoas tenham a praticidade de ter os produtos, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente foi em busca de toda essa parceria, né? Ter viajantes que pudessem fazer essa entrega para nós e a gente já trabalha com isso já há anos, já. Então, isso facilita também. É praticidade para a sua saúde. Ó, vamos voltar a qualquer momento, né? Sim. Com mais novidades, então, da nossa Export, onde que vocês vão encontrar muitos produtos para cuidar da sua saúde. Não sua, mas da família toda. É da criança, é do jovem, do adolescente, da dona de casa, do senhor que trabalha fora, que trabalha muito. Às vezes não se alimenta direito. É aqui que você vai encontrar, né? O suplemento certinho para ter qualidade de vida e mais energia. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. A gente está sempre à disposição. Que Deus abençoe você. Amém. Uma boa noite a todos que estão em casa, nos assistindo. Obrigado pela audiência. Um grande abraço ali para a Raquel, um grande abraço para o Felipe, que faz parte da nossa equipe, né? Sem eles a gente não consegue fazer a coisa acontecer, né? Sim. Ninguém trabalha sozinho. E em breve a gente vai estar apresentando a loja do shopping também para o pessoal estar conhecendo. Isso mesmo, gente. Aguarde. Muitas novidades estão vindo por aí. Export para vocês. Abram uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Mato As blusas de malha, blusas de verão Agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo Nós temos as blusas de malha com manga Nós temos as blusas de malha também sem manga São blusas com aquela malha fresquinha As malhas fluít Ou também no fio de algodão Também colocamos na promoção os vestidos Os vestidos de malha Que você também vai escolher Com a sua numeração São vestidos que entraram na promoção também Com 20% de desconto à vista Ou 10% de desconto no prazo Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Mato E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho No Cicred o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio da cooperativa E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Pessoal, eu já estou com o Dr. Kelso Ferrarini Pediatra Ele é coordenador da pediatria Aqui do Hospital Norospar E hoje eu estou aqui Para falarmos a respeito do surto Como que está Se tem leitos sobrando Se os leitos já estão todos tomados Se é só o Hospital Norospar que estão com os leitos tomados Se é todos os hospitais da cidade Como está? Tudo bem contigo? Bom dia, doutor Tudo bem, bom dia Prazer Estar voltando a falar contigo depois de um Bocato de tempo Longo tempo, né? Mas sempre é um prazer Fico muito feliz em te reencontrar aí Eu também, doutor Gostaria de te reencontrar em uma grande festa Nos reencontramos Numa situação bem delicada da nossa cidade Como que está esse surto? Se nós podemos chamar de surto? É Esse é um panorama que a gente tem visto aí Principalmente nessas últimas duas semanas A nossa região de Moarama É uma região que está sofrendo muito Com essas síndromes gripais agudas Assim que a gente chama Mas é um panorama que a gente tem visto aí também No Paraná todo, né? Clínicas particulares extremamente lotadas Com filas de espera para atendimento Unidades de saúde com esgotamento de atendimento Pronto-socorro com filas enormes Às vezes de duas, três, quatro horas De espera de atendimento Nossa! E o que a gente vê aqui no nosso hospital Hoje no Noraspar Uma super lotação Da nossa enfermaria pediátrica Da unidade de cuidados intermediários E da UTI Para você ter uma ideia, Tamiris Hoje a gente está com 100% Da capacidade dos leitos SUS ocupados E hoje a gente tem aí Praticamente metade da ala particular Ocupando leitos do SUS Para acomodar os pacientes Além de alguns pacientes ainda Em alguns momentos necessitarem do pronto-socorro Para a espera de internamento Agora, doutor São crianças De que idade até que idade? Mais ou menos? É, a faixa etária mais acometida São crianças menores de dois anos Não é que isso de assunto É, e o que a gente mais vê Principalmente Essa faixa menor dos seis meses Com as complicações maiores, né? Problemas respiratórios Exatamente Agora, doutor Você como médico Um pediatra Um médico intensivista Desde que chegou aqui na cidade de Umarama De que forma que você vê tudo isso? Isso aí é o resultado da máscara COVID? O que você acha? É, a gente vai precisar ainda de Perguntas a serem respondidas ainda Por um tempo Vai ter que ter mais estudos para isso Alguns especialistas Alguns especialistas questionam Será que a COVID-19 Transformou Outros vírus mais agressivos? Será que O isolamento Não vamos chamar assim De excesso de isolamento Mas esse isolamento Que foi necessário Não só imposto Deixou esses vírus Por um tempo Que estavam mais quietos Agora mais agressivos? Então são perguntas Que vão ser respondidas com o tempo A gente vê uma mudança De sazonalidade Existem vírus agressivos Por exemplo O vírus essencial respiratório Que é um vírus Que causa a temida bronquiolite Que é uma doença Que as mães têm medo Nos bebês Nós também Epidiatras Temos medo O H1N1 Influenza O rinovírus O adenovírus Eram vírus Que estavam mais presentes Na época do inverno Julho Agosto E agora a gente tem visto Um boom Desses processos virais Então eles têm Se comportado Exatamente Se comportado De uma maneira mais agressiva Nesse período agora Alguns fatores a gente sabe Que é o clima seco O início do outono A volta às aulas A gente vê aí Com dois, três meses Muitas crianças doentes Creche, escola Então essas crianças Sempre gripadinhas Há uma grande transmissão Então o primeiro alerta É não mandar A criança doente Para a escola Porque se você tem um filho Que tem um vírus Desse agressivo A chance de contaminação Da turma toda É grande Como que as doenças virais Estão aí Eu brinco assim O vírus Ele não Ele não vem de A cavalo Não vem a carro Não vem do nada Então o vírus Ele vem de transmissão De tosse De espirro De estar próximo De aglomeração De Não higienizar bem as mãos Não usar o álcool 70 Então esses são os primeiros alertas Evitar aglomeração Não mandar criança doente Para a escola Eu sei que tem muita mãe Que trabalha Necessita Mas a gente tem que tentar Evitar Se faz necessário Necessário Uma boa alimentação Ingesta de líquidos Principalmente água Lavar bem as mãos Álcool 70 E principalmente Manter o calendário vacinal em dia Então o influenza Nós temos aí A partir do sexto mês de idade A vacina Que cobre Contra três tipos agressivos Do influenza Pode ser realizado Crianças acima dos seis meses Que nunca tomaram Tem que tomar duas doses Com intervalo de 30 dias Então não tem o medo Da vacina do influenza Ela é importante E o que a gente tem visto Na nossa prática Do dia a dia Hoje do consultório Com o pedido de exames A gente chama de painel viral O influenza Ele é o campeão Dessas gripes aí Desses quadros respiratórios Que causam sintomas graves Aqui a gente não está falando De resfriado Febre baixa Coriza Pouca torta Nós estamos falando de gripe Febre alta Tosse Pumão carregado Pumão carregado Crise de chiado no peito Dificuldade respiratória Crianças às vezes Que necessitam de oxigênio Internamento Por cinco, sete dias Então é importante Então é importante Essas orientações E pneumonia também Sim, as complicações Que é gravíssimo também Pneumonia E as crises de chiado Que a gente chama de bronquispasmo As famosas bronquites Bronquite Ela tem diversas causas A gente acha que é só asma Doença crônica alérgica Não E as bronquites Hoje Os chás São causados por vírus agressivos Também É uma pena Né gente Agora Você fala assim De criança de seis meses Internada Com problemas sérios Também E a gente fica pensando Mas covid já praticamente Já amenizou bem Lá atrás Continua Eu falo que o nosso covid Não acabou Continua Claro que com bem menos casos Agora uma criança Seis meses Está em estado grave Está internado Então a gente fica pensando Mas covid Pegar uma criança Seis meses Mas não é o covid Mas tem outras Complicações respiratórias Ainda tem Não podemos esquecer Da covid Sem dúvida A gente vê Uma baixa cobertura Vacinal da covid Em crianças Graças a Deus No nosso panorama Prático A gente vê Que as crianças Com covid Muitas vezes Tem quadros Respiratórios Leves Foi um panorama Diferente Da população adulta A gente não teve Trabalho com o público Infantil Espero que continue assim Também nós vamos ter que ver Como isso vai ser A longo prazo Se a gente vai ter Uma nova pandemia Espero que não Mas a gente viu Que o covid Aqui eu não estou dizendo A gente tem que continuar Com o cuidado Incentivar a vacinação Mas ela teve uma Ela chegou e fez um estrago Para o adulto Para as crianças Foi uma coisa mais Graças a Deus Mais tranquila No panorama De internamentos E complicações Verdade Outros hospitais Aqui da nossa cidade Também São dois hospitais Que fazem a grade De pediatria O Norospar E o C1000 O panorama É o mesmo É o mesmo Tivemos uma conversa Tivemos uma conversa Harmoniosa Não importa o horário Profissional Nós temos Infelizmente Poucos profissionais Na região De pediatria Eu falo que pediatria É uma especialidade rara É difícil encontrar pediatra Então assim Paciência Às vezes vai demorar mais Para atender Há uma classificação De risco Quando essa criança Não está bem Ela é passada Na frente Ninguém vai deixar De atender lá Nós vamos tentar O máximo possível Acomodar Caso não tenha local Nós vamos transferir Vamos pedir ajuda Para a central De regulação de leitos Como sempre foi feito Como sempre foi feito Mas eu peço Um pouco de paciência Porque Está um pouco mais demorado Está difícil Está difícil para todo mundo E tem que atender a todos Está difícil para os pais Mas também está difícil Para os profissionais De saúde Para o hospital Espero que seja uma fase Que a gente vai passar difícil E depois desse pico Aconteça um achatamento E fiquem de olho Nos sinais de alerta Febre alta Desculpa te interromper Febre alta Dificuldade respiratória Vômito Diarreia Manchas no corpo Queda de oxigenação São sintomas de emergência Que devem ser procurados Procurar um profissional médico O Santiago Isso é fundamental Com esse surto Houve óbito? Graças a Deus não Por enquanto Amém Apesar de ter bastante grave Está sob controle A gente está conseguindo Conduzir Agradeço muito Ao Norospar Essa equipe de excelência A gente tem uma referência Graças a Deus Em pediatria Isso é um orgulho para nós Tem Formando médicos Residentes Especialistas Uma equipe De 100% De especialistas Com equipamentos Diferenciados Com o terceiro Menor índice De mortalidade Do estado do Paraná Eu tenho orgulho De dizer que eu trabalho Nessa equipe Onde a gente mantém Essa excelência De tratamento Então estamos no pódium Dos três melhores Em relação A condução De crianças graves E prematuras Eu acho que Os números mostram Para o Moarame Região Isso é Extremamente Importante Uma cidade pequena Acolhedora Onde a gente fala Nossa Nós estamos aí Numa UTI Que tem uma resolução Extremamente Boa Isso é verdade Porque O Norospar Foi um apoiador Do programa Da Tamires Muitos anos E eu sei De tudo isso mesmo E eu tiro o chapéu Para o Norospar E obrigada Muito obrigado Que venham muitos pediatras Para te dar um belo De um suporte Eu agradeço É isso que precisamos Gente eu vou ficando Por aqui Com o Dr. Carlos Ferrarini Ele que é pediatra Ele é coordenador Ele é coordenador Da pediatria Aqui do hospital Médico intensivista E tem uma tarefa Vamos falar assim Que Deus o abençoe E que você continua Eu agradeço Nessa luta Prazer reencontrar Um abraço A todos que estão assistindo Obrigada Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Que agora está Que agora está por R$ 99,90 Essa camisa Você comprava E a partir de R$ 140 R$ 160 R$ 220 E nós colocamos agora Na promoção São várias estampas Tem camisa lisa também Todas essas daqui Nessa arara Por R$ 99,90 Aproveite E venha buscar a sua E se existisse um jeito Mais humano De cuidar da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Cicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio Da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos Na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Já de volta Do nosso comercial Então nós vamos conversar Com o Michel Augusto da Silva Ele já veio outras vezes No programa E eu gosto muito Porque ele sempre deixa Ele me deixa bem informado Ele deixa vocês de casa Bem informados Você que está na empresa Também fica bem informado Ele que é técnico de atividades De esporte e lazer Do Sesc Que eu tenho o maior carinho Por todos vocês aí do Sesc E daí? Vamos falar Vamos lá Do dia 6 e 16 Exatamente Duas datas muito importantes Tudo bem contigo? Importantíssimas Tudo bem, Tamires Graças a Deus Muito obrigado mais uma vez Por a oportunidade de estar aqui E você, como está? Eu estou ótima Estamos bem Graças a Deus Isso é bom Tudo em ordem O programa está muito bem O programa da Tamires É de cara nova Muitas coisas Muitas novidades Vamos começar pelo dia 6 Maravilha Bem, essas duas datas São muito importantes Principalmente para nós Da educação física Esporte, mazer, saúde Então temos o dia 6 Como o dia internacional do esporte Para a paz e o desenvolvimento É uma data comemorada Instituída pela ONU Então para ver a importância do esporte O esporte hoje tem diversas competências Às vezes a gente acha que é só assistir um jogo Ou quando tem olimpíadas A gente acaba prestando mais atenção Mas a gente esquece que é uma indústria A nível mundial Que movimenta diversos setores Tanto da economia Quanto da parte social Inclusão A cultura de cada país De cada esporte Então assim Tem uma força Um potencial enorme Inclusive a ONU institui Que esse dia É importante também Para a gente lembrar Que o esporte também É uma ferramenta De transformação E aprimoramento Tanto do ser humano Quanto Inclusive até O combate A poluição Ao efeito do homem Na natureza Porque lembrando mais uma vez Tem toda uma indústria Por trás Então essa indústria É muito importante E o esporte É uma ferramenta Educativa E ela transforma Nos diversos patamares Ali o ser humano E o ambiente também Então tem torcedor Tem um público grande Ali para determinada modalidade Por que não através do esporte Incitar campanhas Que possam melhorar A qualidade de vida das pessoas Juntamente ao meio ambiente Verdade E você falando em natureza Nossa natureza Pedindo socorro Cada vez mais Cada vez mais Infelizmente Muitas coisas erradas Acontecendo Hoje nós estamos Com temperaturas Que Gente olha Dá medo Quando você conversa Com as pessoas A respeito Nossa 42 graus 44 graus Daí as pessoas falam assim Mas isso Não tem jeito E a tendência É só aumentar Isso não dá o medo E você Dá né E quando O sol muito quente Nós temos aí Outras catástrofes Que é A chuva né Então Muitas coisas Acontecendo Muito triste Bom Agora Nesse dia 6 Por exemplo O que que acontece Tão de diferente As pessoas Procuram Comemorar Essa data Fazendo as coisas Todas Ou não Sim Através Do esporte Essa data Ela possibilita Que as pessoas Desenvolvam atividades Dentro dos seus esportes Principalmente atletas Mais renomados Para que eles possam Tirar um dia Para conscientizar As pessoas Da importância Disso Também para o meio ambiente Para o desenvolvimento Exatamente Então Nos diversos Formatos Que tangem O esporte Mas uma conscientização Da importância Para ele Também no meio ambiente Ótimo E o dia 16 Dia 16 Só para deixar claro Para ficar bem fácil De dividir O esporte Ele é rendimento Ou seja A pessoa tem Um preparamento Uma preparação Voltada para o esporte Que ela pratica Tem toda uma preparação Exatamente Para o esporte É um profissional Então é um atleta Profissional Quando a gente pensa em esporte A gente pensa assim Lógico Tem a categoria Profissional Tem a categoria amador Todos são esporte Mas pense assim Sempre buscando resultados Buscando pódio Buscando a competição Exatamente Sempre buscando resultados Porque quando a gente fala De esporte Quando a gente fala Educação física Exercício físico O que vem à mente É a saúde É qualidade de vida E precisamos fazer Esses dias atrás Eu estava vendo um vídeo Michel E um doutor falou assim Quem não se movimenta Quem não se movimenta Quem não se movimenta Ele estava falando Do exercício físico A importância de você Fazer o exercício físico Ele falou que Quem é parado Quem não se movimenta Ele está fadado A demência É Tem uma É o medo Tem uma certa correlação Sim A gente vê hoje Que tantas doenças Assim Que a pessoa desenvolve São Às vezes somatizando A questão da consciência Do humor Do bem estar Do ambiente estressante Às vezes isso Acaba somatizando E causa realmente Doenças Então a pessoa Tem a tendência Também Na demência É realmente Uma realidade Eu E a gente falando assim Falando do exercício A gente fala assim O doutor pergunta Assim pra você Que exercício você faz Ah eu caminho todo dia Mas ele vai falar Caminhar Não é suficiente Você às vezes tem que Tem que movimentar Você tem que Trabalhar toda a tua musculatura Exato Né Porque você tem que Tonificar os seus músculos Não é isso? E pensa assim Quando o doutor pergunta Justamente A gente pergunta pelo seguinte Pra ele saber O nível de condicionamento Que você está Pra saber se você realmente Está se esforçando Porque Tem diferença De atividade física E exercício físico Atividade física É tudo que a gente está fazendo Eu estou falando aqui Estou mexendo as mãos Eu estou gerando energia No meu corpo É atividade física Agora quando a gente fala Exercício físico Ele tem começo Meio fim E objetivo Por exemplo Eu tenho que Sei lá Vou dar um exemplo Eu tenho que Ganhar massa muscular Porque eu estou Com a musculatura fraca Então o meu exercício físico Ele vai ser Prescrito por um profissional Voltado pra esse objetivo Então eu sei O que eu tenho que fazer Eu sei como Que eu tenho que fazer E quando eu tenho que fazer Isso é exercício físico Prescrito no Brasil Pelo profissional de educação física Agora atividade física Eu vou caminhando pro trabalho Ok, é uma atividade física Mas não é um exercício Então isso não vai te fazer Necessariamente Melhorar o seu condicionamento Verdade Então tem pessoas mais ativas E menos ativas Nem por isso Elas fazem exercícios físicos É diferente Um dia Eu gosto muito de acompanhar Tudo que é relação à saúde E uma senhora falou assim Eu faço exercício físico O dia inteiro Eu cuido das crianças Cuido de marido Eu limpo casa Três vezes por dia Eu lavo roupa Eu passo roupa Então eu não preciso de academia Eu faço todo o meu serviço de casa Daí o doutor falou assim Mas não é suficiente Não Até porque Vamos lá A pessoa limpa a casa Como que está a postura? Como é que ela está trabalhando A musculatura Que mantém a postura dela Se ela tem uma dor no joelho Que exercício físico Ela está fazendo em casa Dentro dessas atividades Que vai fortalecer A musculatura certa Às vezes pode até piorar Então é bem diferente A pessoa trabalha o dia todo A gente sempre faz Muita coisa errada no exercício Sem perceber Sem querer Sem perceber Você faz muitas coisas erradas Exato Daí a importância De ter um profissional Para estar acompanhando E é comum essa fala Realmente da Miris Eu escuto No SESC mesmo Até o pessoal terceirizado As meninas da limpeza Eu costumo sempre pegar No pé delas Sabe gente Vamos fazer um exercício Vamos para a academia Hoje assim 50% delas estão fazendo Mas aí Algumas sempre falam Ah mas eu já faço exercício O dia inteiro Você não vê como é que a gente Se movimenta Faz isso Faz aquilo É diferente Então é comum a gente Escutar isso De pessoas que Realmente fazem Alguma atividade Que pode ser até cansativa Mas não é exercício físico É diferente É Quantas coisas a gente ouve A respeito disso Trabalho o dia inteiro Me canso o dia inteiro Ainda a final do dia Coloca um tênis Coloca uma roupa E vai para a academia Ou vai caminhar Eu sei Eu já estou cansada Que chega Mas nós temos que pensar No amanhã Exatamente E tudo é costume também Às vezes pode ser um sacrifício No começo Mas um mês Dois meses Você já começa A ter uma qualidade de sono melhor Pega a gosto Pega a gosto Vê o corpo mudando É verdade Tudo acontece E aí que está Tem a diferença Do exercício físico E atividade física Aí agora Por que dia 6 É comemorado O dia internacional Do esporte Para a paz e desenvolvimento E no dia 16 O dia mundial Do lazer Porque da mesma forma Que o exercício físico É diferente da atividade física O esporte É diferente Do lazer O lazer Está aí O próprio nome diz A gente vai se divertir Fazer um lazer A recreação Então Quando a gente vê Um atleta Que treina 3, 4 horas por dia Vou dar um exemplo Vamos colocar o beat tênis Que está na alta Ou um futsal Ou um vôlei Que o pessoal se reúne Um atleta Nesses esportes Ele treina Em específico Fortalecimento Habilidade Treina A modalidade Em si 3, 4 horas por dia Mais ou menos Depende do atleta Agora A pessoa que vai jogar Com os amigos Ela não tem tudo isso É uma diversão para ela Por isso O lazer Então O dia mundial do lazer Comemorado no dia 16 Ele é voltado a isso A importância que o lazer Tem na vida das pessoas Para a qualidade de vida Você Passear com o cachorro É Uma forma de lazer Você ir no parque Com a família É uma forma de lazer E também Por que não Colocar uma quadra Lá no Sesc Olha só Para jogar um vôlei Um futsal Um futebol Sim Não só quadra Mas tem uma academia Muito bem Tem Exatamente E aí Chamar os amigos Para poder jogar junto E com isso Está fazendo o seu lazer Sua recriação Aquela diversão Para tirar um pouquinho Do estresse Para se divertir E de quebra Melhorando a saúde também Sempre Agora Vocês têm Algo de especial Sim Para o Sesc Sim Nós temos Bem A nossa academia Está sempre à disposição Uma academia sensacional Aparelhos A minha nota 10 E a equipe Eu tenho A melhor equipe Do Paraná No que se diz respeito A academia No atendimento Eu tenho muito orgulho De falar isso Então Quem não conhece A academia do Sesc Está aí o convite Das 6 da manhã Às 10 da noite Sem fechar para o almoço Tem ducha Pode ir direto Da academia Depois vai para o trabalho Mesma coisa O Pilates Temos um estúdio De Pilates Também Está sensacional O atendimento Os aparelhos E com horários Flexíveis Também para o pessoal E além disso Até Mas só tem academia Não Dentro da academia Tem as aulas De jump De ginástica E de Pilates As turmas também Sem pagar nada Só Se é inscrito na academia E já está incluso tudo Ótimo Eu vou para o comercial E eu volto já já Com o Michel Porque nós vamos continuar Batendo esse bate-papo Bem gostoso E vou ver também Se o dia 6 E o dia 16 Se o Sesc Em si Estará fazendo Alguma atividade especial E se você pode participar Então aguarde Que eu volto já já Promoção Poupança Premiada premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Hoje eu quero Passar para vocês A promoção Que está acontecendo Aqui na Casa Mato As blusas de malha Blusas de verão Agora você vai comprar Com 20% de desconto à vista Ou 10% a prazo Nós temos as blusas de malha Com manga Nós temos as blusas em malha Também sem manga São blusas com aquela malha Fresquinha As malhas fluít Ou também no fio de algodão Também colocamos na promoção Os vestidos Os vestidos de malha Que você também vai escolher Com a sua numeração São vestidos que entraram Na promoção também Com 20% de desconto à vista Ou 10% de desconto no prazo Aproveite e venha conferir As nossas promoções de verão Aqui da Casa Mato E se existisse um jeito mais humano De cuidar da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento olho no olho No Cicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio Da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Já de volta do nosso comercial Vamos continuar aí Conversando com o Michel Augusto da Silva Você que está chegando aí agora Ele é técnico de atividades De esporte e lazer Do SESC Todo o SESC Paraná Todo Nosso SESC São todos iguais Ou tem algo diferente? As unidades em si São Praticamente Aqui tem as mesmas atividades São parecidas Só que algumas Tem algumas atividades diferentes Por exemplo Algumas Não tem academia Mas tem ginástica Não tem Às vezes o futsal Mas tem grupo de corrida Mas tudo tem esporte Tudo tem esporte Lazer Tem recreação Piscina Foz do Iguaçu É a unidade que tem piscina Abraço pessoal de Foz É gostoso A gente está fazendo matéria Agora lá também E nós estaremos conversando Com o pessoal do SESC Lá de Foz também E eles apresentando Nós vamos lá fazer matéria E vamos mostrar também Sem dúvida Aqui também nosso SESC Não tem espaço Acho Para uma piscina Porque é tudo Mas o SESC Aqui é muito bem montado Gente É muito bem É uma estrutura maravilhosa Eu gosto muito Gosto muito mesmo Muito boa a estrutura Realmente Muito boa A academia do SESC Aqui também Eu já fiz matéria É muito boa Vale a pena você participar Mas falando em academia do SESC O que as pessoas devem fazer Para ir para a academia do SESC? Basta ir até o SESC Se inscrever Não tem restrição Não é só para empresários? Não De forma alguma Para todos A única diferença é O comerciário O empresário O funcionário do comércio Ele tem um desconto Ele paga menos Para todas as atividades do SESC Que são pagas Tem essa diferença Público geral E trabalhador Empresário Enfim As pessoas que tem vínculo com o comércio Às vezes eu não preciso trabalhar no comércio Mas vamos supor que a minha esposa trabalha Eu entro como dependente dela E tenho acesso a todas as atividades Mas tem uma novidade também Em primeira mão Adoro novidades Muito bom Nós temos o grupo de gestantes Então para as tentantes Quem já está gestante E pós também Esses grupos já iniciaram São encontros quinzenais E tem toda uma estrutura profissional Olha que bacana Para orientação Para debate Para conversa Para preparar aí As mamães Ou dar o apoio Para quem já teve Ou quem está querendo ter É muito bom pensar No geral Né gente? Saúde No geral Saúde Porque a gestante Ela tem Ela precisa se movimentar E às vezes Ela está aí gestante Ela fica muito paradinha Fica em casa Não tem vontade de nada Mas agora Sesc está aí Com pleno funcionamento Para esta área Para as gestantes E até Enquanto está esperando Depois que tem Então gente Vale a pena Entre em contato com o Sesc Né? Sim, sim E procure saber tudo Agora você tem que investigar Eu estou me encaixando nisso? Estou Então participa E é gratuito Sim Os grupos Os encontros Com todas as orientações A respeito da gravidez Eles são gratuitos Basta ir até o Sesc se inscrever O Sesc é uma mãe É muito bom Bom O que o Sesc estará fazendo De especial De atividade No dia 6 No dia 6 Nós estaremos Comemorando Né? Assim Realmente destacando Conversando com as pessoas Para ter essa consciência As pessoas que já utilizam Nossos serviços Né? Principalmente o futsal E o futebol Nós temos a escolinha Futebol, futsal E também vôlei Né? Tem escolinha Tem escolinha Tem escolinha E sempre aquela coisa Né? Precinho Para ter uma ideia Duas vezes na semana Comerciário é 34 e 40 Duas vezes na semana A criança só paga isso Para poder treinar E semente professor Inclusive E nós estaremos trabalhando Fazendo alguns trabalhos Diferentes com essas turmas Né? E no restante O pessoal que vai à academia Vai pilates A gente vai estar conscientizando Vocês vão estar conversando Com todos Nesse dia Exatamente E deixando todos Bem conscientes Da importância É importante trazer Essa consciência Já no dia 16 Aí nós vamos fazer Aulas especiais Na academia Né? Também a conscientização Continua Dentro de todas As atividades ali Inclusive também As turminhas De iniciação esportiva Também nós vamos Conscientizar ali Fazer alguns Algumas orientações Entregar para os alunos Entregar para os pais E cada vez mais Conscientizar da importância Da recriação Do lazer Também nesse dia 16 Além do esporte Porque é bacana isso O papai fazendo exercício A mãe Mas os filhos também Exato A família toda em movimento Às vezes acontece isso A família inteira Entra no Sesc No mesmo horário Parece que eu estou vendo isso O pai e a mãe Vai para a academia O pai para uma direção Mãe para outra O filho vai treinar Exatamente E às vezes Um filho vai treinar O outro filho vai fazer o inglês Temos o inglês também Então Tem para todos os públicos Tem para a família toda É muito bom Fala que Sesc é uma mãe Tem tudo Além do exercício físico Tem área de alimentação também Sim Tem a lanchonete Se não deu tempo De você às vezes Sair do trabalho Não deu tempo De ir para casa Jantar Fazer um lanche Alguma coisa assim Lá no Sesc tem Sim Quantas vezes eu não vejo Pessoal antes de ir para a academia Paradinha ali na lanchonete Comendo algo Para dar uma energia Ou pós treino Senta ali Vai comer algo Então Depois do trabalho Depois da escola É importante A gente tem isso também A gente tem essa consciência E procuramos atender Todos da melhor forma Verdade O que mais que você gostaria De deixar É para o pessoal de casa Que Para quem conhece O Sesc E para quem não conhece O Sesc Sim Bem pessoal Para quem conhece O Sesc Já sabem aí A gente tem diversas atividades Diversos eventos também Gostaria até de deixar O convite aqui Esse vai para os comerciários Estão abertas as inscrições Para os jogos comerciários Que tem diversas modalidades Mas eles estão bem Bem atuantes Na academia Lá no Sesc Ou não? Esse é voltado Para todos os públicos Mesmo para quem não participa Da academia Para todo mundo Para todo mundo que tem vínculo com o comércio Tem que ter um vínculo Para todo o público Exatamente Público Comerciários E funcionários do comércio Que são jogos comerciários É um dos maiores eventos esportivos do Paraná Estou falando de forma geral Não do Sesc De forma geral Temos modalidade de futebol Futsal Futebol Temos xadrez Truco Temos a gincana Que é para a família toda também Então são Várias opções aí Estão abertas as inscrições Aqui que estiver interessado Pode entrar em contato Não só em Umarama Em todas as unidades do Sesc Do Paraná Realmente já estão abertas as inscrições Então isso é algo além Do que a gente já vem conversando Academia Iniciação esportiva Pilates Grupo de gestantes Tem odontologia Olha É bem completo mesmo Então fica mais Essa opção aí Sesc sempre inovando Sempre com novidades Sim Tem bastante Muito bacana gente Bem completo mesmo Vale a pena Algo mais? Por enquanto é isso Mas ao longo do ano Teremos aí Vários eventos ainda Gostaria de voltar para a Tafana Nos procurem Claro Mas temos aí Vou dar uns spoilers aí já Pode Temos a Copa Sub-15 de Futebol 7 Que é o maior evento da modalidade no Paraná Talvez do Brasil E o Sesc que organiza Então o pessoal que tem turminha Sub-15 aí Já em breve abre as inscrições aí Vai começar em junho Temos a corrida Nosso circuito Sesc de corridas também Que é o maior circuito de corridas do Paraná E do Brasil inclusive E teremos ainda a maratona de Foz Em setembro Nós teremos circuito Sesc de xadrez Mais para o fim do ano também Que é o maior circuito de xadrez também aí Em questão de eventos Um dos maiores que o Sesc também oferece Enfim E vários outros aí Mas já Já que perguntou de algo mais Tem muito mais Mas é isso Mas eu fico muito agradecida por você ter Imagina Sempre mantendo Vou falar assim do comerciário Principalmente do comércio Bem informado a respeito do Sesc E também para quem não é sócio também Do Sesc Que você não é do comércio Vou falar assim Mas Sesc está de portas abertas para vocês Vamos deixar um contato? Sim Qualquer dúvida Qualquer informação a mais que queiram Pode estar ligando no 44-3623-8050 É o telefone da unidade Sesc de Umarama Assim você fica sabendo de tudo que acontece E onde que você pode se encaixar Você, seu esposo, seus filhos e tudo mais Sesc é tudo de bom E tem muitas coisas boas É qualidade de vida Exatamente Muito obrigada que Deus abençoe você Imagina, satisfação, você também E o programa da Tamir chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês Eu volto numa próxima oportunidade Com mais uma edição do programa da Tamir Somente para vocês Tchau, tchau E até lá Tchau 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 Tchau